Música Cansei, me sinto só distante De quem me fez vencer gigantes Mostrou que sempre me amou Mesmo não merecendo me restaurou Restaurou o meu sonho e coloriu meu jardim Me fez lutar e acreditar mais em mim Limpou as feridas que o mundo deixou Secou minhas lágrimas e me perdoou Eu quero te adorar, te exaltar Me coloque no centro da tua graça Me entregar todos os dias Cantar, me coloque no centro da tua graça Me fez lembrar do meu passado De quando havia me marcado Pegou em minhas mãos Mesmo ferida E me deu direção Restaurou Minha vida Eu não vou desistir Cheguei até aqui Vou seguindo o caminho Retirando os espinhos Que feriram minha alma Mas não me calou E hoje sou livre Sua graça me alcançou Eu quero te adorar, te exaltar Me coloque no centro da tua graça Me entregar todos os dias Cantar, me coloque no centro da tua graça Assim diz o Senhor Minha graça é o suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriarei Ainda mais alegremente Em minha fraqueza Para que o poder de Cristo Repouse sobre mim Segunda Coríntios Capítulo 12 Versículo 9 Eu quero te adorar, te exaltar Me coloque no centro da tua graça Me entregar todos os dias Me coloque no centro da tua graça Eu quero te adorar, te exaltar Me coloque no centro da tua graça Entregar todos os dias Me coloque no centro da tua graça Me coloque no centro da tua graça Da tua graça Me coloque no centro da tua graça Me coloque no centro da tua graça Me coloque na terra Me coloque no centro da tua graça Obrigado.